Olá, sejam bem-vindos a mais um Gameplay aqui no canal do Central Comics. Meu nome é Hugo Jesus e vou experimentar um jogo novo, o Dears Simulator. Um sandbox que, como dizemos, acho que... um viado, não sei. O que é isto? Oh não, coitadinho. Ei, o que é isto? Oh não, ok. Eu não conheço nada do jogo. O jogo vai estar disponível para... Ou está disponível para Playstation, Xbox, Switch e PC pela Steam. Vamos começar a jogar, bora lá, para ver o que é que sai daqui. Agora, ok, temos para escolher aqui uma personagem. Pronto, isto está em português do Brasil, já agora não está em português de Portugal. Vamos ver aqui, pode ser mais feminino, achei que havia um feminino. Rosto. Ih, tanta coisa para escolher. Ih, isto é difícil porque tem uma mira. Isto no PC era fácil, mas aqui... Ih, que caraças... Mulherzinha feia. Pô, se... Achei que há a ver... Eish... E agora aqui? Ei, ei, ei... Oh, 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 isto é assim uma coisa meio aleatória. Oh, que feia. Ok, pode ser. Para trás... Cabelo... Ah, tem uma série de cabelos também. Acho que parece um cabelo mais masculino. Vamos por aqui um cabelo mais masculino, então. Pronto, tá bom. Pois, não tem mais nada. Ok. Arruboço de cabelo. Chapéu não, o que é para receber o cabelo. Acessórios, cá cá a ver. O que é que... Brincos? Pá, brincos. Óculos escuros. Eish, não. Também não. Vai. Se não tem mais nada. Pode ser os brincos, então. Não, não são brincos, são os contadores, acho que eu. Pode ser. Camisetas. Não pode ir assim. Se calhar pode ir assim. E calças. Calças nos calções só. Isso, cá está. Pronto. Não é preciso mais nada. Não é preciso mais nada. Cor de pele. Ah, boa. Ser assim bem escurinha. Aqui está. Aqui assim. Ok. O cabelo. Isto for aqui. Uma youtuber, não é? Uma youtuber tem cabelo azul, não é? A youtuber tem cabelo azul. Se você chegar a ver, ela é youtuber, portanto assim um cabelo mais azulado. Esse. Está ótimo. Cor dos olhos não é preciso. Formato do corpo. Mais gordicha ou mais... Porra, que isto é difícil de controlar. Ou mais estreita. Ah, boa mama. Assim, boa mama. Ok. E agora... Formato do corpo. Isto é tão difícil de controlar. Rá em Esparta. Ah, não. Boa mama e... E assim... Ok. Pronto. Pode ser. Não interessa. Pronto. Lá vai a nossa personagem. Vamos ver o que é que vai ser aqui. Olha. Lá está o veado. Oh, não. E agora? Oh. Oh. Ah, é assim? Ok. E agora? E agora? Ah, é game over já? Ainda nem joguei. Ressuscitar sim. Mas eu ainda nem joguei sequer. Como é que já é game over? Ai. E agora? Me diz que tem que fazer alguma coisa ali com o veado. Não percebi. Hã? Não? Está diferente? Oh. Ah. Alto. Então eu recitei como veado. Ah, ok. Ok. Primeiro. O primeiro troféu é mesmo o sacrifício. Ok. Mover-se. Está. A pular. Muito bem. Correr. Não. É isto. Oh. O que é isso? Boa. Ok. Atacar é reduzido. E posso estourar com... E eles estouram e tudo. Deixa eu ver. Oh. Que exagero. Subir. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Que ridículo. Ai, Jesus. Tudo que lhe deixava. Eu quero assistir cá para o escoço. L1. Não, não é isto. Vai aí. Então, L1 não está a dar nada. Oh, meu Deus. Não, o L1 não está a dar. O que é que falta? Oh. Espera lá. Vou ter dentro do autocarro. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. O que é isto? Espera lá. Mas eu não consegui esticar o pescoço. Ah, alto. O que é isto? Meu Deus. Ok. Pronto. E agora, o que é que tem que fazer? Pegar. Pegar o quê? Na pessoa. Dar um oi. Viadificar ou dançar. Dançar. O que caralho. O que caralho. O que caralho. É sério. Isto é brasileiro ou o que é que joguei isto? Está a rasar capoeira. Oh, que caralho. O que caralho. Oh, meu Deus. Ai. Ai, Jesus. Dar um oi. E, agora, pegar. O que é que é que aconteceu aqui? Hã? O que é isto? Ok. Ai, Jesus. Ok, vamos lá tentar outra coisa. Não. Não sai daqui este gajo. Ah, consegui. Agora sim, viu? Oh, que caralho. Dá para pegar outra vez? Não. Ele começou a correr. Está aí. É pá, os comandos não funcionam assim muito bem. Se calhar a ideia é essa. Ser assim estúpido. Ai, já está. Já peguei outra vez. Não sei o sítio. Ah. Agora funcionou bem. Olha, quero atacar este gajo. Não consigo. Porquê que este gajo tem cornos de... Ah, porque eu viadifiquei. Foi isso. Exatamente. Desviadificar é tirar os chifrozitos. Ok. E agora o que é que ela tem que fazer? Options. Como jogar. Conquistas. Caça ao viado. Adquiro um total de 30 armas. Ok. Deixa-me... Ok. Vamos fechar. Vamos tentar ver o que é que se passa aqui. A cidade será muito grande? A cidade? Não. Será que ele... O que é que acontece se for para a água? Oh, não. Eu continuo a andar na água. Uau. Dá para ver o que é isto? Umas ruínas aqui. O que é isto? Ah, destrava o nível daqui. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Peraí. Ok. Aqui não tem nada. Tem ali umas coisas asiáticas. Uma parte asiática da cidade. Oh, ok. E agora? Eu acho que deve ter... Aqui não se passa nada. Eu acho que vou para a cidade outra vez. Oh. Ai, Jesus. Ok. E agora? Oh. Dei-lhe uma tronchada no metro. Ou no elétrico logo quis. Ai, Jesus. Oh. Isto é muito... É muito estranho. E o que é que eu faço? Onde é que eu estou? Descer. Ah. O que é isto, meu? Que maluqueira. Ok. Estava a tentar... A ver se consegui controlar um... Mas não dá para controlar isto. Não. Desisto. Ficas aqui e dá um elétrico. Vá. Passar bem. Está ok. Oh, não. Morri. Não, não morri, não. Ok. Agora sim. Agora estou dentro do carro. Uou, uou, uou. Ui. Deixei-me muito difícil controlar. Ai, Jesus. Isto é o GTA da maluqueira. Ai, Jesus. O que é que é isto? Ok, ok, ok. Isto é muito difícil de controlar. Muito rápido. Demasiado rápido. Ok, até os carros... Olha, outro... Puma, já foste também. Olha, mandei um elétrico para a água. Que não desce na água. Olha, portanto, dá para andar na água. Olha, que maravilha. Se calhar é gelo. Puma, lá vai a vaca. Uou. Vai, deixa-me sair para ver o que é que acontece com a vaca. Dá para apagar na vaca? Dá sim, senhor. Opa. Uou. E agora? Vai. Dá para atacar nas vacas também? Oh, não. Matei uma vaca. Polícia. Oh, que que caralho. Oh, não. Ovelhas. Ai, Jesus. E agora? Subir. Oh. O quê? O que é isto? God is Kaisershakao. É o melhor um dos troféus. Deus disfarçou-se de uma vaca. E agora consigo voar com um jato de leite a sair de uma feta de uma vaca. Voo pela cidade. Ah, ok. Essa era pequenita. O que é isto? Um toalha gigante. É que acaba... Pera, elefantes voadores. Pera, ele não para de subir. O que é isto? O que é isto? O que é isto? Ah, ok. Eu não paro de subir, mas dá para ver o mundo. Afinal, o mundo é plano. Os terraplanistas têm razão. Além de plano, é quadrado. Nem sequer é um disco. Oh, meu Deus. Eu não paro de subir. Peraí. Ok. Dá para descer. Dá para descer. Depois temos ali um animal que parece marinho, mas está a voar. Parece um dos inimigos dos jogos dos Darius. Quem não viu o gameplay pode ver aqui. É o gameplay de dois jogos da saga Darius. E são os shoot-em-ups que têm assim umas temáticas. Umas temáticas... Oh, e lá vou-lhe outra vez. Marítimas no espaço. Outra vez com a vaca. Não quero vacas, meu. Onde é que está a polícia? A polícia já assistiu de uma... Não vinha atrás. Não é só sabi... Ah, não. Está aqui. E agora? Dá para atacar no polícia? Ah, um já foi ao vivo. Outro. Ai, que caralho. Opa, e mais? Eu fui a minha com o cacetete. Derrotei a polícia. Yes. Yes. Pronto, vou à minha vida, não é? Derrotei a polícia. Está feito. Por hoje está feito. E agora? Não sei qual é. Será que tem objetivos? Bem, isto é um sandwalk. Deve ter grande objetivo, realmente. Bom, se vocês adquirirem este jogo, vão ver a dificuldade que é de conduzir estes veículos. Ah, ah, ah. Ok. Salta. Isso. Será que dá para subir para os... O quê? Ah? Ah? Ok. E agora? Ah, dá para sair. Dá para sair. Não dá para entrar dentro das casas. Só ficamos com o rabo de fora. Mas pronto. Mas dá para sair. E agora, não sei para onde é que eu vou. Vou ver o koala. Será que dá para subir o prédio? Enquanto isso, tudo pelo caminho. Ok. O koala... Já imaginamos o cagalhão que aquele koala deve mandar cá para baixo. Olha, um cavalo! Ah, dá para andar de cavalo em tudo. Sim, senhor. E dá para coer com o cavalo? Não anda muito depressa o cavalo. Coitado. A comparar com os carros? A comparar com os carros para... Olha, agora está muito tranquilo isto. Vou atropelar uma pessoa com o cavalo. Também não dá. Anda, vai para lá. Vai para o homem. Ok. Pronto. É isto. Ai! O salto! E agora? O que é que aconteceu com este gajo? Olha, pensei que é um viado como eu. Ah, meu Deus! Eu tenho três vidas. Como é que eu morro? Levo pancada por todo lado. Olha, uma vaca gigante ali também. Vou tentar matar mais este gajo. Este gajo não dá. Tem que... Se calhar... Se calhar... Ai! E agora? Ficar aqui assim? De rabo para o ar? Já não tinha morrido o gajo? Ah, ok. Deixa-me tentar... De edificar uma série de gajos. Olha, aquele já está. Pá, ali é correr para um lado e para o outro. Epá! E agora? Consigo este? Vá, dois! Ele vem atrás... Ai, ele vem comigo! São tipo carneirinhos atrás de mim. Sempre se encontro mais pessoas, então. Opa, acho que não há mais pessoas. Ai, até aqui mais um. Não! Ai, está aqui mais um. Está aqui mais um. Então! Eu não fiz nada! O que é isto? Um capacete de... Pronto, já está. Já somos três. Acho eu. Onde está o outro? Voltamos a ser dois. Vá, vamos tentar mais um. E agora? Estamos três? Dá. Três já estamos. Mais outro. Ah, eles vão encontrar pessoas! Por isso é que depois morrem. Então! Ok, pronto. Três? Oh não! Agora estamos todos a dançar! Ai, Jesus! Ai, a violência! Ok, contestamos! Contestamos! Quatro! Há mais pessoas! Mais um! Olha! E aí é um troféu por causa disso. Era pelo menos cinco lugares para verificar. Ai, agora destruímos todos pela frente. Vá lá! Vá correr! Pronto! Aí vem a polícia! É lá! Agora vem de carro! Acho que vou ter que meter um carro também. Ah não! É um urso! É um urso! Oh que caralho! Espera lá! Não! Eu quero preciso daquele carro! Para que é que me destruíram um carro? Oh não! Espera lá! Mas agora é um urso! Mas ainda vieram a mesma... O que é isso? 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 E onde é que está o urso? Ah! Estava ali! Espera aí! E atropela-os! Onde é que está o urso? Espera lá! Vejo o carro! Vejo as ovelhas! Meu Deus! Confusa! Não estou porque tenho nada disso! Ai Jesus! Toma da polícia! Será que ela vai pegar o carro da polícia? Oh não! Ai! Ei! E agora? Espera aí! Eu não consegui atacar porquê? Oh pai! Eu precisava do carro para fugir! Não está! Para fugir eu posso tentar na rotulada o urso! Onde é que está o urso? Está aqui! Está cá! E depois a câmera não segue o carro! Temos que andar com o outro comando! Pumba! Surtei no urso! Vai para o urso! Pumba! Surtei outra vez! Oh não! Oh não! Não vires! Não vires que eu preciso do carro! Pronto! Já não consigo sair dali! Temos que ir fugir para o outro! Está ali eu vou! Pronto! Fugiu! O que é isto? Olha arcadas! Aiiiiiii! Destruírem as arcadas todas! Alto! Oh não! E agora? Então estava dentro da carrinha já! Eu acho que tenho que desedificar estes gajos todos! Pai! Eu derrotei! Afinal derrotei! C! Oh! O que era isto? Estava aqui a cair! Não! Não são muitos carneiros atrás de mim e eu não gosto! Vou tentar... Desedificar toda a gente que só me atrapalha! Pronto! Podem ir à vossa vida! Está ali! Hã?! 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 Afinal nãoaram o meu capacete. Bem mais polícia atrás de mim e agora um doelho. Hã?! 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 Vou-se afilando os inimigos Não se quer ver por mim O vilão sou eu Ok, aqui já começa a largar um bocadinho o jogo Onde é que está o raio do coelho? Está ali! Porquê que ele manda para o lado? Eu não quero que mande para o lado Ok, esse coelho já foi Falta um, não é? Que elas apareçam no dois Exato Ah, mas é um bocado... Ai meu Deus, olha só Olhem só as espetilhas Deixem as espetilhas Olha, mas duas luzes que é muito gira Já estão a iluminá-lo Já estão a iluminá-lo Onde é que ele está? Onde é que ele foi? Está ali! Espera lá, ele está Está-se a proteger no... Com o escudo, logo que é Por isso que eu não estava a afetá-lo E agora? Como é que eu consigo... Ah, porque ele está dentro... Isto é uma coisa da polícia Deve ser uma parte intocável Saiu! Saiu! Morri! Morri! Quer dizer, morri mas derrotei a polícia, não é mesmo? E agora? E agora? Será que continuo do mesmo sítio? Não, do início Ponto, é bem interessante ou não o jogo Vocês são luz de juízes Espero que tenham gostado Visitem o nosso site www.centralcomics.com Sigam as nossas redes sociais No Instagram, o Twitter, aqui o Youtube E também o Facebook E, pronto, joguem muito Joguem com moderação, está bem? Porque também jogar muito danseado Faz mal à saúde Depois tornam-se todos uns violentos Como estas pessoas que jogam estes jogos Como o Dear Simulator Depois ficam muito violentas E, pronto, vocês estão a perceber, não é? Olha a polícia aqui, pronto Amigos, até à próxima, bons jogos!